E quando pego no meu birimbau, camara, birimbau chora, jogo bonito, camara, e jangola E quando pego no meu birimbau, camara, birimbau chora, jogo bonito, camara, e jangola Oi a mestre pastinha falou pra bimba, e a hora, você joga regional, mestre bimba, e jangola E quando pego no meu birimbau, camara, birimbau chora, jogo bonito, camara, e jangola